Música Quase é impossível Seja o que for, o que a gente encontrar a gente aproveita Não tem que ser deserto Vai olhando para baixo da água para ver se vês um barco Ou um templo ou qualquer coisa Sim, certo Mas atenção que... Aqui não é nada Ah, aqui... Ah... Parecia de ter visto um baú, mas se calhar vi uma uma Olha aqui, olha aqui... Aqui 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 Que mora aqui, entendeu? A obrigação é vir tirar esse baú Aqui, 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 viste... Aqui por baixo? Está ali um barco Tens a certeza? Tenho, mas como é que vês para lá? Está muito fundo não? Está um pouco Espera aí deixa eu ver Ah pois está. Ei, olha lá. Mas a gente não tem luz. A gente tem porta. Com porta podemos respirar debaixo de água. Toma uma porta. É mesmo, é? Com porta dá para respirar debaixo de água. Eu vou pôr aqui uma. Sim, metes a porta e dá para respirar. Não, não. Espera. Já tens? Pronto. Dá para pôr porta tipo, imagina, faz assim. Metes a porta e dá para respirar, olha. Já viste? Funcionou? Já viste? Ah ok, boa. Funcionou. Agora como é que a gente faz para baixo? Apanhei, apanhei. Então, não, não. Dá uma porta, dá uma porta meu. Eu não tenho porta assim. Espera, toma, toma, toma. Apanhaste? Apanhei, mas tem que ir lá para cima. Espera aí. Vou recuperar o fogo. Apanhei, mas tem que ir lá para cima. Ah, não vejo nada. Ah, não vejo nada. Porque não. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Caraças, não temos mais porta. Eu vou morrer. Sobe, sobe para cima, sobe para cima. Deixei uma porta lá. Temos aí esse buraco que é aproveitar o buraco. Não está, não está. Ferro, porquê? Fazemos um bolt. Ah, não, não tenho ferro. Tenho um ingote de ferro. Mas não dá. Ferro bruto aliás, não é ingote de ferro. Estou pegando a porta. Estou pegando a porta. Estou pegando a porta. Cuidado aí. Olha. Cuidado aí. Que aí podes... Aí tem uma porta. Eu sei. Tem que... Aí não. O que eu queria era outra porta. Ui! Ferro bruto. É muito tarde. 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 Em baixo está alguma porta. Ah, caraças. No baú tem ferro e esmeralda. E lápis azuis. Não, não, não. Mas tens que recuperar... Vai lá o ferro. No baú tens aqui cenas. Espera aí. Rápido, meu. Rápido. Stop, 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 stop. Ah, costuma ter dois baús, os coisos. Vê lá se... Consegues descer. Tu estás mais baixo que eu. É como é de entrar. É de entrar. Olha, esmeralda. E... E ferros. É de entrar. Não se está a ir... Não se está a ir madeira para aí. Não se está a ir madeira para aí. Não atraste alguma porta lá em baixo? Não. Não. E... Onde está? Olha, já peguei túnus. Tens que ver se há... Se vês outro... Não. Deve ter outro baú. Espera, deixa-me só... Deixa-me só trazer para aí. Sim, sim. Mete aqui o barco. É isso. Tens a porta ali, não é? Então deixa-me descer para a porta. Sim, tem ali aquela porta, mas tem ali... Ok. Boa, 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 boa. Tem uma porta lá em baixo. Tem que se partir isto para ver se se vê outro baú. Porque costuma haver outro baú. Estás a ver? Espera aí. Deixa-me fazer assim. Deixa-me partir. Não passei portas? Não, mas só tinha duas. Uma está aí e a outra foi lá para baixo. Dez. Dez. Não há vida. Epa, come, come, que eu não tenho quase vida nenhuma. Até não desces, não desces. Está a carregar a vida? Peguei. A porta. Está lá ainda não? Ou tiraste-te? Espera aí, deixa-me só ir para cima do baú. De certeza. Espera aí. Dez ferros e três emeraldas que tinha. Dez comida. Toma. Espera aí, espera aí, espera aí. Dentro do bar. Está-me dentro do bar. Fundou. Aí. Fundou, já. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Caraca, as minhas. Desculpa. Clica em mim. Ok, pronto. Oba. Ok, obrigado. Pronto, vou lá em baixo, a aventura. Espera aí. Não, espera. Espera. Precitas pôr a porta, mas mete a porta tipo mais para baixo. Ou aí, pronto, também dá. Tenta ver se consegues deixar qualquer coisa. Outro baú que deve haver. Está aqui outro. Não sei se é o mesmo. É o mesmo. Mas deve haver aí. Olha, está aqui a porta. Apanha, apanha. É o outro. Não sei se é a mesma. Se não. Espera aí. Não sei se apanhei. Estás a ver se encontras alguma coisa, não é? ai 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 rebe a porta deixa eu ir para a porta Deste ferro Tenho Não temos a mesa de trabalho, Crafting Table, portanto. Dois. A ilha também está longe? Olha ali tochas, meu. Ah, são as minhas tochas. Quantas é que apalhaste? Uns dois ou três, mas tenho aqui mais. 22, 23, 24, 25. Mas a gente convém ir para um sítio dormir, não? Já basta ir lá as portas. Sim, mas aqui perto não há terra. Ei, 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 calma. Deixa-me entrar, deixa-me entrar. Sim, está, está, calma. Vamos ver se aqui... Espera aí, espera aí. Deixa-me conduzir. Oi, estou a conduzir, está bem. Ali mais, tem mais coisas. Tem lava, pelo menos, ao mar, não é? Já. Ok, sobe. Sobe. A minha massa já foi bom. Dez ferros e... Três emeraldas e dois lápis azulos e dois pepitas de ferro. A porta, a porta que nós temos aqui, não era a nossa polícia em alto. Pera não. Mas era bom ter a porta. O que estás a fazer? Ah, boa, boa, boa. Ok, para cá, mané. Sim. Finalmente, alguém teve alguma ideia inteligente. Muito inteligente, sim senhor. E olhar para aquele sítio e tinha pensado que aquele sítio dá para fazer uma coisa fixe. Eu acho que temos, por baixo de nós temos qualquer coisa. Temos que ver o que é que é. É por baixo de nós? Ali, não vejo ali um buraco qualquer. Basta água. Não parece ser por uma vida. É capaz de ser só... Sim. Não sei. Vamos ver se de por a rapididade... Tá, tá fixe. É sério? Olha, uma, duas, três. Haha, tá certo. Vamos subir isso. Bora. Essa é a escrava da Disney. Da Disney? Está por cima. Olha, cavaldos, 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 cavaldos. Temos coisa ainda. Onde estás? Teste que encontrar vacas. Fazemos os contos. Estás aonde, meu? Ah, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Ok, pronto, já te vi. Já temos mar outra vez? Está ruim. Ah, disto do meu lado. Não batas ele, não batas nisso. Anda, meu. Anda lá, só vi isso. Vamos só rapidamente voltar a casa. E depois voltamos a outros sítios para explorar. Vamos ver o que é que há aí mais para oferir. Depois a gente já vai para casa. A casa não foge. Vamos para casa, guardámos as coisas e depois voltámos a explorar mais coisas. Sim, é isso, não é? Ui, cuidado, 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 cuidado. Sim, eu sei que está aqui uma cena. A física, o Minecraft. Física, física. Cuidado com o buraco. Cuidado com o buraco. Física, física. Porque... Eu sou... Ai, 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 cuidado com o buraco, porque tem buracos à frente. Cuidado. Cuidado, porque à frente tem buraco. Cuidado. Ii, exatamente. Uma carne. Boa, 2100 e tal. Estamos aí bem com o tiru. Continua. O que é que tem aí em cima? Não sei, mas vamos ver. Vai na frente. Continua a descer. Certo de pedras. Sim, continua. E cara, dá buraco, fogo. Já. Já vi um buraco tão grande. E tão fundo. Ah, eu já vi mais fundo. Olha o que é que é isto. Olha ali, ferro. Ferro, 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 ferro. Ferro, 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 ferro. E se eu dizer que já tivemos aqui? Não tivemos, não. Não tivemos que esta cena é muito longe. Portanto, não tivemos. Eu vou... Temos aqui ferro. Não viste o ferro, pois não? Está gerando. Ferro, muito ferro. Muito bem. Depois não passaste por aqui, mas este é passado. Porque aqui há ferro até dá com o pau. Vai ele. Vai ele, pau. Muito ferro, sim, senhor. Venha o pau. O carvão pode ser também. Aqui tem mais. Acho eu. Pois isto ali é. Há uma entrada numa caverna, numa gruta qualquer. Pois. Eu não vou para ali. Eu não vou para ali. Onde é que tu estás? Já te perdeste de mim, foi? Espera aí, fica só onde tu estás. Eu estou aqui a derrar ferro. Já te vi, já te vi. Não vale a pena estar aí. Já te vi. Temos muito ferro, não é? Boa, 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 boa. Já, mais ferro. Deve saber se ali tem mais. Está bem. Depois temos que ir em direção... ...para o norte. Para o norte, para o norte, para o norte, para ali, onde eu estou a apontar. Para onde? Ali, olha. Ali, olha. Sim, mas vamos a casa, não é? Sim. Já a comida tenho, quase. Mas a gente faz uma... A compedra faz fornalha, meu. Olha aqui. Olha aqui. Tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Olha, não dá. É com pedra lisa, é a fornalha? É, não sei. Espera aí. Fornalha. A gente não dá para fazer fornalha. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. A gente não dá para fazer fornalha.